Oi, meninas! Ó, no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês o laço Lorena na fita número 5. Eu fiz uma pequena modificação aqui, eu vou explicar pra vocês. Aqui, eu vou passar as medidas, né, no decorrer do vídeo, mas a modificação que eu fiz aqui é que, como eu usei a fita número 12 pra fazer o laço gravatinha, eu usei três fitas da fita número 9, tá? Nesse aqui, olha bem, nesse aqui eu fiz a mesma coisa, eu usei a fita número 12, mas aqui eu usei a fita número 3. Então, eu segui o mesmo modelo desse lacinho na fita número 2, tá? No número 5, que já tá no canal. Como eu não achei a número 3 pra fazer neste vídeo, aí eu fiz essa modificaçãozinha aqui, que eu também gostei muito. Então, se você gostou desse aqui e quiser fazer, faz com a número 3, e se você não tiver, você pode fazer com a número 2. São duas opções aí diferentes, tá? O passo a passo é o mesmo, vocês só vão mudar a fita de cima. E vamos lá para os materiais e o passo a passo. E pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar, ó, fita de 38 milímetros, que é a fita número 9. Serão dois pedaços de 70 centímetros, você pode fazer com uma fita só pra fazer o boutique, tá? Tem muita gente que faz boutique com a fita só, e se vocês preferirem, vocês podem fazer só apenas com uma fita. Vocês vão precisar da fita de 50, um pedaço de fita de 50 milímetros pra fazer o lacinho de cima. Mas você pode usar de 38 milímetros, se você não tiver de 50 milímetros, que é a número... Uh, esqueci. Número 12. Então, será um pedaço de 21 centímetros. Aqui, a gente vai ter duas opções, como eu falei no começo do vídeo. Se vocês fizerem como eu vou fazer aqui, aí vocês vão precisar da fita de 10 milímetros, tá? Que é a fita número 2, três pedaços de 21 centímetros. Mas se vocês fizerem como eu fiz aqui, né, usando a fita número 3, aí vocês vão precisar apenas de dois pedaços de 21 centímetros. Espero que vocês tenham entendido. Pra começar, a gente vai começar a fazer aqui o lacinho de baixo. O boteque. Você une as pontas, né, as fitas no caso. E dobra no meio e marca. Pronto. Marcou aqui, ó. Junta bem as fitas, tá? Estica bem aqui. Pronto, minha. Você vai colocar aqui, ó. E aqui você vai deixar um centímetro, tá? Um centímetro. Pega o seu alfinete e coloca aqui por enquanto. Só pra segurar aqui. Tá? Então, vai ficar dessa forma. Você vai pegar a outra ponta, estica bem. E vai colocar aqui. Também você vai deixar um centímetro ali de sobra. Pra ficar tudo igual, tá? Pronto. Eu vou tirar aqui o alfinete. Vou segurar bem. E você vê que ele fica assim. Aí, agora, ó. Você vai pegar aqui. Tá? Você vai segurar só essa parte aqui de cima. Que você dobrou. E vai girar pra fechar aqui. Pronto. Girou? Vou girar mais um pouquinho. Bem pouquinho. Pronto. Como eu falei no outro vídeo, o parâmetro é esse, ó. Essa pontinha aqui, tá? Ela tem que ficar um pouquinho perto dessa ponta aqui. Aqui também, ó. Aí, você para, ó. Onde é que ela tá? Aí, eu paro ali. Porque se você quiser mais aberta, aí você abre mais. Mas eu quero só até aí. Aí, eu uso isso como parâmetro. Coloco um alfinete aqui e um alfinete aqui embaixo. Pronto. Então, vai ficar dessa forma. Deixa eu só arrumar aqui. Agora, você dobra. E vai fazer essa marcação aqui. Pronto. Marcou? Deixa eu só juntar aqui tudo direitinho. Você vai pegar essa ponta aqui, trazer pro meio. E vai... Alinhar aqui, marcação com esse meio aqui, certo? Ver se tá tudo certinho. Você vai ver se certificar de que tá tudo certo. Um lado do outro, tá? Pronto. Aí, eu vou pegar o outro lado, a minha marcação e vou sobrepor também aqui. Marcação com marcação. Tá? Então, o segredo aqui é deixar tudo retinho, gente. Pra não... O laço não ficar torto. Tá? Então, vai ficar assim, ó. E aqui na frente, assim. Certo? Fica dessa forma. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o alfinete. Seguro bem pra não sair do lugar e vou alinhavar. Essa fita é um pouquinho mais grossa aí, a agulha. Pronto. E aí, o que é que eu vou fazer agora? E aí, o que é que eu vou fazer agora? E aí, o que é que eu vou fazer agora? E aí, o que é que eu vou fazer agora? E aí, o que é que eu vou fazer agora? E aí, o que é que eu vou fazer agora? E aí, o que é que eu vou fazer agora? E aí, o que é que eu vou fazer agora? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Pronto. Então, o botique vai ficar assim, certo? E agora, a gente vai fazer aqui a parte de cima. Aqui, eu vou usar três fitas, como eu falei, da fita número nove, ou número dois. Vou usar três pedaços, vou fazer uma pequena modificação nesse laço. E aí, eu já comecei ali a colar, ó, já medi os espaços, vocês vão fazer isso, tá? Vai colocar a fita, depois coloca um alfinete pra segurar onde você marcou, pra depois a fita não sair do lugar. Aí, você coloca um alfinete nos três e começa a colar na ponta, tá? Cola as três, três pontas primeiro, e depois você vai colando o restante na fita. Assim fica mais fácil e depois não fica torto, tá bom? Então, você mede primeiro, coloca o alfinete e depois você vem colando. Ok. Pronto. Eu só coloco aqui no meio, eu não coloco na fita toda não, tá? É só no meio mesmo da fita, a cola. Pronto. Tá colada, eu vou fazer assim, porque ela dá uma curvadinha e depois não fica fofo. Pronto. Agora, você vai pegar aqui, dobrar o meio e marcar. Vou marcar assim, porque como não tá seco, eu tô medo de pegar fogo. Vou, aqui tá a marcação, passo um pouquinho da marcação. Tá? Vou pegar outra ponta aqui, acho que aqui já tá bom, já tá bom. Vou pegar outra ponta aqui e vou pegar na marcação e passar um pouquinho também. Pronto. Aí, aqui eu vou fazer pra que fique retinho. Pronto. Pego o alfinete, ou a linha, no caso, e vai alinhavar... Seis vezes. Então, vou alinhavar assim, uma... Seis. 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 Então, vamos lá. Vai ficar assim. Aqui no meio você não aperta muito, tá? Agora você vai pegar o boutique e... Passa uma colinha aqui, cola quente. Tá? E você vai colar aqui. Pronto, pega a sua fitinha e faz o acabamento aqui no meio. Pronto. Aqui é a ruma, né? O laço fica arrumadinho. E ele vai ficar assim, meninas, ó. Espero que vocês tenham gostado, né? Das duas versões. Pra quem não viu, tem esse modelo aqui na fita número 5 no canal já, tá? O lacinho Lorena. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.